Hoje, o tamanho dos quadris é de 36 a 38 polegadas. Comece com 5 correntes, 3 de crochê duplo e vire ao contrário. Continue fazendo o mesmo por 77 linhas. Comece com 5 correntes. Comece com 5 correntes. 1ª linha, 4 correntes, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos duplos de crochê. Vai parecer uma flor pequena. 2 correntes, faça por 5 flores. E quando você tiver 5 flores, continue fazendo a flor pequena. Vai fazendo crochê duplo por 66 pontos. E depois faça 5 flores novamente. Música A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Terminou 5 flores? Continue fazendo crochê duplo por 99 pontos. A CIDADE NO BRASIL Junte-os a crochê simples. Tudo bem? Vai ficar assim. Então você tem que dividi-lo na frente e atrás. Depois verifique onde fica o meio de cada peça e marque-a. A CIDADE NO BRASIL Inicie a segunda linha, duas correntes, vire e faça crochê duplo. A CIDADE NO BRASIL No meio, faça 3 pontos duplos de crochê. GANCHO DUPLO CONTINUO A CIDADE NO BRASIL Agora, duas correntes e faça cinco flores pequenas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E continuar a fazer crochê duplo No meio, não esqueca de colocar 3 pontos de crochê duplos a cada linha Então continue fazendo crochê duplo 5 flores novamente 5 flores novamente Termine a linha, junte-os com um único 4 correntes, vire e comece a terceira linha com 5 flores 5 flores novamente 5 flores novamente Continue fazendo o mesmo até que você tenha tempo suficiente Para este, eu faço 20 linhas Música 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 de crochê duplo então uma corrente duas de crochê duplo continue continue e faça o mesmo até terminar a linha aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta parte da calça, faremos 10 linhas. Faremos a primeira linha e a segunda linha alternadamente para a nona linha. Quando a linha desce, a última, 2 correntes, 2 de crochê duplo, 3 de corrente, 1 de crochê único. Continue fazendo o mesmo até terminar a linha. O mesmo que a última linha da perna. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto